Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal E cara, o que foi que aconteceu com a Zara Larsson? Aquela garota que emplacou não 1, não 2, não 3, não 4 Mas uma verdadeira sequência de hits, um atrás do outro em questão de meses Que era um dos principais nomes do Spotify quando a plataforma mudou Os rumos da indústria com o streaming E hoje, novamente repetindo a pergunta, o que aconteceu com ela? Em 2015, Zara Larsson atingiu o status de popstar internacionalmente reconhecida Com uma das músicas mais pegajosas da última década A despretensiosa, cativante e ensolarada Lush Life Não demorou muito pra que quase que ao mesmo tempo ela emplacasse mais um hit Dessa vez em parceria com o britânico M.N.I.K.E. em Never Forget You Da Suécia pro mundo, Zara ganhou a simpatia dos 4 cantos do globo Com a sua voz poderosa, carisma, posicionamentos bem definidos sobre diversos assuntos E claro, músicas que grudavam como chiclete em meio a uma época onde muito se perguntava Onde estavam os novos nomes da música pop ou porque eles não conseguiam mais emplacar como antes Famosa no seu país de origem desde criança, Zara foi de passo em passo sendo descoberta pelo público em outras partes do mundo E esse foi um caminho similar aos contratos que ela foi fechando ao longo desse tempo E que, junto da sua ascensão no pop mundial, acabaram colocando ela em posições bem questionáveis pra sua carreira De decisões duvidosas a lançamentos atropelados, a um gerenciamento que precisava passar pela aprovação não de uma, mas de três gravadoras O talento e a competência da Zara são inquestionáveis, mas nem sempre dá pra contar com a sorte pra se manter no radar do público Por que é que a carreira de Zara Larsson soa tão confusa? Hoje eu separei aqui algumas evidências pra gente tentar entender Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre De deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Vou repetir mais uma vez Se inscrever aí no canal se ainda não for inscrito, cara, e se ajudar demais Eu sei que hoje em dia o pessoal não tem mais o mesmo hábito de se inscrever em canais Mas, dá aí essa focinha Bom, agora sim Vamos lá A primeira vez que eu ouvi falar da Zara foi em 2013 Quando eu vi que tinha uma faixa chamada Uncover Fazendo bastante sucesso ali, pelo aquele eixo escandinavo Na época eu escrevia pra um site de música, então era bom ficar atento a essas coisas Mas, na verdade, a carreira dela havia começado alguns anos antes Com apenas 10 anos de idade, Zara venceu em 2008 o Sweden Guard Talent E logo após a final ser anunciada, a versão de My Heart Will Go On da Celine Dion Que ela havia apresentado no programa Foi lançada como single oficial e alcançou o sétimo lugar na parada sueta Zara então se tornou uma estrela mirim no seu país de origem E depois ainda participou de mais alguns programas da TV local Até que em 2012, quando ela ainda tinha apenas 14 anos Uma das principais gravadoras do país, a Team Records Assinou com ela pra iniciar formalmente a sua carreira como cantora No final de 2012 ainda veio o seu primeiro EP O Introduce Zara Larsson Que mesmo sem muito investimento e com um clipe bem caseiro até Vamos dizer assim, pra faixa Uncover De pouquinho em pouquinho essa música foi fazendo barulho Não só na Suécia, mas como nos países vizinhos também E eis que poucos meses após o seu lançamento Uncover já havia recebido mais de 10 certificados de platina Depois disso, o Zara se tornou uma das principais prioridades da gravadora dela Que naquela época estava surfando com grandes nomes Como Icona Pop, Benjamin Grosso e a cantora Elefante E ao longo de 2013, ela foi fazendo outros lançamentos Que por lá onde ela morava, tudo virava hit Não demorou muito pra que empresas maiores se interessassem por ela E no segundo semestre de 2013, Zara assinou mais dois novos contratos Um com a Black Butter Records pra promover ela no Reino Unido E um pouquinho depois, um ainda maior Com a Epic Records pra promover ela nos Estados Unidos e resto do mundo Zara, no entanto, já tinha o seu primeiro álbum de estúdio encaminhado E pela Tem Records, o One foi lançado em outubro de 2014 apenas na Escandinávia E esse foi o álbum que trouxe singles que Quem conhece ela há um certo tempo ainda deve lembrar Como Wicked Heart, Rooftop, Bad Boys, Carry Your Home Sou até um pouco nostálgico pra falar desses singles de novo Porque eu lembro de ter feito matéria pra cada um deles À medida com que eles foram saindo E apesar do álbum não ter sido lançado mundialmente No Spotify Brasil, por exemplo, ele nem aparece na busca O barulho internacional que ela tava fazendo já era tão grande Que pro seu primeiro lançamento pela Epic Records Eles pegaram os singles desse álbum de estreia dela Incluíram Uncover novamente Deram um banho de loja no clipe pobrinho que ela tinha E em janeiro de 2015 Foi lançado um EP, também chamado Uncover Sendo esse o primeiro lançamento mundial da Zara Por essa época também, a Epic escalou ela pra abrir os shows De outros artistas da gravadora Como Sherloid e Fifth Harmony E isso era até engraçado porque Apesar de pro mundo ela ainda ser um artista Ainda desconhecida, os números da Zara no Spotify Eram quase o dobro do Fifth Harmony da Sher Tudo bem que o Spotify é uma empresa que nasceu na Suécia E que em 2015 ainda tava ganhando usuários pelo mundo Enquanto por lá todo mundo já usava Mas ainda assim, servia como um bom indicativo Pra ter aquele feeling de Essa garota ainda vai estourar Mas bom, se dependesse apenas da Epic Records Esse não teria sido o caso Ao longo de 2015, Zara começou a trabalhar no que seria então Seu primeiro álbum internacional E como a Epic agora era a maior empresa que representava ela As aprovações para os lançamentos mundiais Agora tinham que ser aceitas por eles Zara então apresentou uma música que ela havia feito com Pequenos produtores lá da Suécia Amigos dela e tals E enviou pra Epic pra aprovar o lançamento como single A resposta foi um bom e redondo não E daí ok, vamos aqui continuar trabalhando em novas músicas Porque uma hora esse novo single sai Beleza O lance é que Zara e a gravadora sueca dela acreditavam Muito nessa música que a Epic tinha barrado o lançamento E lançaram ela promocionalmente como tema pra uma campanha Que a Zara ia ser garota propaganda na Suécia O nome da música era Lush Life E os suecos ficaram loucos por ela Não só eles, mas como o pessoal dos países vizinhos também O primeiro clipe que essa música teve era basicamente o vídeo da campanha que ela tinha feito Nem tinha edição, nem nada E ainda assim ela viralizou Pegou primeiro lugar por quase todos os países daquele lado mais norte da Europa Que era naquele momento Onde a Ten Records ainda tinha permissão pra lançar ela como single A Blackburner também aceitou lançar Lush Life no Reino Unido Mas nesse meio tempo já tinha sido acordado junto com a Epic Que qual música seria o single mundial dela Então nem teve ali muita atenção E foi por conta disso que entre junho e julho de 2015 Zara lançou Lush Life e Never Forget You Ambas fizeram muito sucesso Só que a princípio só Never Forget You que teve ali uma boa divulgação A música chegou ao quinto lugar na parada britânica Primeiro na Suécia e décimo terceiro no Hot Send da Billboard Só que enquanto ela tava tendo todo esse impulso Lush Life se recusava a morrer Resultado? Ela teve que assumir trabalhar dois singles ao mesmo tempo Não de forma programada Isso nunca teve nos planos Na Europa as duas foram smash Mas nos Estados Unidos ficou aquela coisa Uma música que todo mundo conhece Mas que nunca chegou ao topo das paradas Só em julho de 2016 Mais de um ano depois que a música tava rodando Que a Epic reconheceu a burrada E resolveu lançar ela como single mundial Fez um novo clipe Tudo mais produzido e tal Só que aquilo, a música já tava tocando em todo lugar há mais de um ano Não fazia mais sentido Pela internet todo mundo já conhecia essa música E já tinha escutado até cansar A própria Zara falou em um documentário pra TV sueca No aniversário de um ano de lançamento de Lush Life Essa música foi tão importante pra lá Que ganhou até documentário Que a Epic até chegou a se desculpar com ela Por ter tentado barrar a música Mas enfim Pro bem ou pro mal Ela tinha ali dois super hits O que Olhando de hoje, né? Foi até um pequeno problema Porque ela acabou passando um ano inteiro Divulgando apenas duas músicas Mas Tinha despontado como uma aposta do pop E agora era só não colocar mais os pés pelas mãos novamente E lançar o álbum Na teoria é muito fácil, né? E seu próximo single Após o mundo inteiro conhecê-la Zara e sua equipe apostaram em A My Fault Que Era uma música um pouco diferente Dos singles anteriores dela Soava como uma música Que poderia ser Da Rihanna Ou do Fifth Harmony Foi um hit moderado Mas Não no mesmo nível dos outros Mas Ainda assim Alcançou bastante gente Mas até aí beleza Até o álbum sair Tem outras cartas na manga Eis que o mesmo problema Que aconteceu em 2015 Voltou a acontecer em 2016 No dia que a Zara anunciou O lançamento do novo álbum dela Ainda durante a divulgação De A My Fault Ela liberou como brinde A faixa Out Like E eis que todo mundo ficou louco por ela Chegou a ser confirmado Que a música não seria lançada Como single Mas se tem uma coisa Que não dá pra controlar É o gosto do público Out Like chegou ao segundo lugar Na parada britânica É o maior pique De uma música solo dela por lá Nem clipe a música teve Mas como o povo gostou mais dela Zara teve que começar a cantar ela Nos programas que ela ia Assim Eu até entendo a intenção De não repetir o mesmo erro novamente Em My Fault era um single oficial Out Like seria promocional E já tinha um outro single Preparado pra sair Quando o álbum fosse lançado No papel fazia sentido Mas No gosto do povo Foi uma outra coisa E se você já se perguntou Porque Out Like Um dos maiores hits dela Teve essa divulgação Toda torta É porque nenhuma das gravadoras dela Chegaram em um consenso Do que fazer com essa música A Epic mesmo Nunca lançou Out Like Nos Estados Unidos Mas ainda assim A faixa Se fez sozinha No resto do mundo O tempo tava passando O álbum tava demorando demais Pra sair Músicas ótimas vazaram Já tinha sido Adiado algumas vezes Nessa busca De tentar colocar ele no mercado Ao mesmo tempo que eles conseguissem Emplacar um single Um único single Que fizesse sucesso Mundialmente Ao mesmo tempo Até que depois De todos esses desencontros Bateu-se o martelo Que uma música Escrita pelo Charlie Poof Pra ela seria Tanto o nome do álbum Quanto o single principal Antes do lançamento A faixa em questão Se chamava So Good Provavelmente o lançamento Mais fraco Que a Zara já tinha feito Até aquele momento A música é bem joadinha E repetitiva Nas paradas não Foi lá a grande coisa Mas por outro lado Também não tinha mais o que fazer Depois de quase dois anos Emplacando vários hits Mas que naquele momento Já tinham perdido Um pouco do hype Porque enfim Já tinha passado muito tempo O primeiro álbum Internacional da Zara Foi lançado justamente No momento mais morno Desde que ela tinha explodido Esse é um álbum muito bom E eu acho que ele só não teve Um reconhecimento maior Porque apesar de todos Esses hits que ela lançou Terem entrado A imagem ficou um pouco Desassociada, sabe? Tipo Imagina se essa situação Tivesse acontecido Com a Olivia Rodrigo Ela lançou Drive's License em janeiro Daí depois veio o Deja Vu Daí coloca que Good For You Só ia ser lançada Em dezembro Para o Sour Só sair em outubro De 2022 Puxado, né? Mas foi basicamente Isso que aconteceu com a Zara Todo dia o Sour Vira notícia Para algum novo record Que ela alcançou Todo fã já ouviu E para a maioria As favoritas nem são Os singles Mas no caso da Zara Muita gente que até Curtiu os hits dela Quando o álbum saiu Já nem estava Mais animado para ouvir O single de mesmo título Do So Good Foi um baita balde De água fria E apesar de Don't Let Me Be Your E as covers e Only You Até terem sido lançadas Como singles depois Para o público mais amplo A era já Tinha sido dada Como encerrada Eu acho que o que mais Pesou na demora do álbum Foi que a Zara Acabou ficando mais marcada Como uma cantora De singles soltos Do que Alguém que preparou Um álbum Novamente O So Good É um baita álbum Que trouxe pelo menos Quatro super hits Só que Ela acabou ficando Mais associada Às músicas individuais Do que A própria obra Que ela montou Symphony em parceria Com o Clean Bandit Por exemplo Foi um single número um Mas que Ela não se beneficiou Tanto Porque Apesar de ter saído A tempo de ser incluída No So Good Foi um hit Muito mais associado Ao próprio Clean Bandit E acabou desviando A atenção Do álbum Que ela tinha acabado De lançar As pessoas Estavam escutando Zara Larson Só que A imagem Vamos dizer assim Por trás daquele hit Estava indo Bem mais Para o Clean Bandit Enquanto o álbum Que ela tinha acabado De soltar Sendo lá ofuscado Assim Não é como Se ela não tivesse Que não ter lançado Afinal Um single número um Vai ser sempre bom Para qualquer pessoa Mas Avaliando por outros casos Que deram mais certo Poderia ter segurado Para lançar Um pouquinho Depois Em um relançamento Assim como A Dua Lipa Fez com One Kiss Com Calvin Harris Que além de não ter tirado A atenção Do próprio disco Dela Ainda serviu Para promover Ele depois O fato da Zara Ter três gravadoras Dificulta demais Para que o trabalho Dela seja uniforme E que tenha Uma identidade Mais precisa Porque Cada uma Está ali Com uma opinião Diferente Do que vai Ou não Dar certo Para ela E vocês acham Que isso aconteceu Soando so good Com o Poster Girl Foi a mesma coisa E com isso O trabalho dela Foi cada vez Soando mais Avulso Porque ó No final de 2018 A Zara retornou Com Run My Life Single bacana Deu ali um hype De novo Mais pra frente Veio The More About Me Um pouquinho mais fraca Depois All The Time Que eu amo Mas sinceramente Eu já nem sabia Se aquilo era um single Para um álbum Ou não Se era uma era Ou não Depois veio Love Me Land Depois Wow Depois remix de Wow Com a Sabrina Carpenter De 2018 Até 2020 Ela lançou Tudo isso Para o seu terceiro álbum O Poster Girl Só saia agora Em março de 2021 Março desse ano E daí entrou o que? Run My Life Love Me Land E Wow E o resto ficou de fora Agora como que dá Para chamar isso de era? E sabe o que mais pesa? É que o trabalho da Zara Nunca deixou de ser bom Só que A forma como ele está Sendo gerenciado E entregue Acaba dando esse Clima de Vai aí de qualquer jeito A gente vai Continuar tentando Achar mais um outro hit Uma hora vai E tudo mais E daí o hit não vem E daí o pessoal Acaba também Perdendo o interesse De acompanhar Porque nem é O hit maker E também nem é Um trabalho que tem Uma identidade muito formatada Porque por exemplo O Carly Rae Japsen É uma outra artista Que já teve um momento Bem mais forte no mainstream Mas desde Que ela lançou o Emotion Ela fidelizou uma base De fãs tão forte Virou tão queridinha Da crítica Que números Para ela hoje É algo que já nem mais Faz assim tanta diferença Na carreira dela Ou na forma Que a gravadora enxerga Ela vai estar sempre Aí lançando os álbuns dela Fazendo shows dela Fazendo rolê dela Sem precisar Estar lá No topo do charts Os dois álbuns Internacionais Que ela lançou Todos seguiram esse modelo Passar dois Três anos Lançando singles E depois lançou o álbum Em um momento Em que muita gente Que até gosta dela Nem tava sabendo Que ia sair E daí Depois que saiu É torcer pra que A próxima era Seja mais organizada Porque até hoje A única era Bem executada da Zara Foi quando ela Era gerenciada Apenas pela gravadora Sué cadela Mas ó Temos aqui O que parece Ser uma luz No fim do túnel Porque eu não sei Se isso significa Que ela foi remanejada Dentro da gravadora Mas agora em março Foi anunciado Que ela assinou Com a Sony Music Sony Music mesmo A Sony Music A Sony Music A grandona Porque assim A Epic Records É uma subsidiária Da Sony Então na teoria Ela sempre esteve aí Debaixo desse guarda-chuva deles Mas agora rolou Esse novo contrato Que eu não sei Se é exatamente isso Mas parece que agora Ela tá um nível Ali acima Dentro da gravadora Zara também não é mais Associada a Blackberry Então Agora ela é Possivelmente representada Apenas pela gravadora Dela da Suécia A Tem E a Sony No resto do mundo Apesar de recém-lançado Zara anunciou Agora em junho Que já tá trabalhando No seu próximo álbum Então vamos ver aí Como vão ser as coisas Nessa próxima fase E vamos torcer também Pra que as músicas Que ela gravou As colaborações Que ela gravou Com a Ariana Grande E o Little Mix Que foram Por hora Engabetadas Sejam finalmente lançadas A Zara já chegou A falar várias vezes Na internet No Twitter Principalmente O quanto ela sentia Que a Epic Não gostava muito dela E que ela queria Poder lançar as músicas Com a mesma liberdade Do início da carreira Mas vamos aí ver Como vão ser as coisas Daqui pra frente Vamos torcer Pra que sejam melhores Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se sim Deixa o like Se inscreve aí no canal Se ainda não for inscrito Compartilha aí com o pessoal Aquele esqueminha Beleza? Por hoje é isso E vamos nessa E vamos lá E vamos lá